Para deixar esse frio do lado de fora no inverno, é só você passar em uma das lojas M Martã. Exatamente, nós temos a maior variedade de edredons do país e todos em promoções nós temos edredons de pecal, edredons especiais, camas especiais. E você que já comprou o edredon ano passado, nós temos uma super promoção. Sabe qual? Por exemplo, capa para forrar o seu edredon. Não precisa mais comprar um edredon novo. Se você quer utilizar o edredon que você já tem, dê uma cara nova no edredon. É simples, é preciso você colocar uma fronha, a mesma forma de colocação de uma fronha. Ele tem terminado aqui com o botão de madrepérola. Gente, olha como é simples você forrar o seu edredon. A capa de solteiro está 4 parcelinhas de 11 reais, não é uma doação? Nossa, e a embalagem também é super prática para guardar, né? Você pode comprar 3, 4 estampas, colocar na gaveta, porque é super prático, é higiênico, porque o edredon você não lava, mas a capa você pode lavar toda semana. Pode lavar à vontade, olha como fica bonito. Agora, se você... É, para ter uma capa, viu? Perfeito. Para ter uma capa. Aproveita então, vem cá. Esse edredon aqui, você não sabe que delícia que é. Eu queria que você viesse aqui para fazer um teste para você tocar no nosso edredon. Esse é um edredon 100% pluma de ganso. A pluma é importada da Alemanha, qualidade da Amy Martin. Minha amiga, não contem o edredon que tem a pena misturado. Você tem que ter pena do seu dinheiro, porque o seu edredon, o seu conforto tem que ser 100% pluma. Você vai se apaixonar se você vier tocar no seu. O melhor preço do mercado. Gostou? Então passe já em uma Amy Martin. Avenida Pacaembu, em Moema, no Tatuapé, Pinheiros, Santo André também tem uma loja. Nos shoppings Morumbi, Center Norte, cidades de Campinas e também em Vinhedo. Olha, passe em uma das lojas e aproveite essa super oferta Amy Martin. Informações? No telefone 3662-3555. Olha, uma outra coisa. Não compre edredon sem antes passar a Amy Martin, porque aqui é o melhor negócio. Gostou?